Eu sem você não tenho porquê Porque sem você não sei Nem chorar, só chama sem luz Jardim sem luar Luar sem amor, amor sem cidade Eu sem você sou só desamor Um barco sem par, um campo sem flor Tristeza que vai, tristeza que vem Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Ai, que saudade Que vontade de ver renascer Nossa vida Volta Querido Teus abraços precisam dos meus Estou Estou Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Que vontade de ver renascer Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Volta Volta Olhar Olhar Sem você, meu amor, eu não sou ninguém.